A pastoria mais antiga de Ceia Este projeto surgiu, portanto em 86, nas mãos do Sr. José Manel Eu fiz questão de não alterar em nada realmente daquilo que é o conceito E o oriço castanha surgiu na necessidade de criarmos um bolo diferente Havia um concurso castanha Saberes e Sabores na Lapa dos Dinheiros Quando a Câmara de Ceia nos convidou a participar E eu, logicamente sim, vamos com tudo, vamos apostar em algo diferente Foi uma tarde bem passada, tentámos juntar aqui 6 ou 7 ingredientes diferentes Até chegarmos ao produto que temos hoje A massa filo surgiu na necessidade de criarmos algo mais belo E então surgiu a necessidade de aplicarmos a massa filo Leva açúcar, leva canela, leva erva doce E leva umas... os meus perlentim-pins É um doce que nós fazemos de uma quantidade muito limitada diariamente Nós, por norma, nunca fazemos mais de 10 Quando temos encomendas grandes, sim, acontece frequentemente E fazemos quantidades superiores Mas tentámos sempre limitar e temos quantidade também Para não se tornar um produto muito maçudo Ou um produto bastante, exatamente, banal Sabe, era para pôr-me rosa Mas depois isto como era a castanha, não sei o quê E depois, de repente, o meu patrão conseguiu chegar ao oriço da castanha E ficou o oriço da castanha E depois, de repente, o meu patrão conseguiu chegar ao oriço da castanha E depois, de repente, o meu patrão conseguiu chegar ao ouço da castanha